E aí pessoal, canal Formiga de novo na área com mais um vídeo. Hoje como vocês podem ver eu estou em um lugar um pouco diferente, né? É o meu laboratório, cozinha e inventei de vender latinha. Essa crise aí eu inventei de vender latinha para ver se ganhava um dinheirinho extra e tal. Só que o tempo está tão frio que Vitória, que as latinhas não estavam querendo amassar nem com... Elas não queriam amassar, bater, não queriam amassar nem com martelo. Então, tive uma ideia, vou mostrar para vocês um jeito mais prático, tranquilão de amassar latinha. Apesar de que eu só achei uma, porque a galera também está todo mundo catando latinha, então eu só consegui uma. Então essa uma que eu consegui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder amassar elas. Vamos lá então? Primeiro você vai colocar um pouquinho de água dentro da latinha, pouquinho assim, pouquinho assim. Agora você vai colocar ela no fogo, aí deixa ela ferver, aquela água vai estar... Aí, está começando a ferver já. Vamos lá. Começou a ferver. Nossa, meu fogo aqui é rápido, ele ferveu rápido. Então, está fervendo. Pode chegar mais perto aqui. Ouça um barulho. Assim, não deixar ferver bastante. Só coloquei um pouquinho de água aqui no fundo. Crianças não façam isso em casa. Tá? Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Isso é muito perigoso. Isso é coisa para profissional. E vamos ver se vai dar certo, então. Se der certo, vou arrumar um caminhão de latinha para poder amassar tudo desse jeito aqui. Haja gás. Vamos lá, então. Já pensou se isso der errado? Vamos lá. Primeira vez fazendo isso. Canal Formiga aí. Ensinando um pouco de ciência para garotado também. Vamos lá. Ah, tá. E o próximo passo, depois que a água daqui ferver, tem uma bacia d'água ali atrás, que vocês vão ver daqui a pouco. Uma bacia com um pouquinho de água. Que é a segunda parte do nosso experimento aqui. Nossa, está demorando para ferver isso aqui. Será que essa latinha vai explodir na minha cara? Tomara que não, né? Está fervendo. Ah, vamos lá, então. Vamos. Vamos lá. Aqui atrás de mim eu tenho uma pia. Então, eu vou desligar o fogo aqui. E rapidamente, eu vou emborcar essa latinha dentro da vasilha de água. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só o que aconteceu com a latinha. É assim. Então, opa. Nosso experimento de hoje foi esse. Amassando latinha com ciência. Então, galera. A latinha vai ficar desse jeito aqui. Então, já que deu certo, vou arrumar mais um caminhão de latinha. Se é que os outros pessoal aí que está na crise também, deixar alguma latinha pela rua. Então, valeu. Galera, se você gostou do vídeo, gostou de aprender mais uma ciência aí. Se inscreve no canal Formiga. Dá um like aí. E a gente se vê na próxima. No próximo vídeo do canal Formiga Urbana. Que agora está com o novo nome também. TV Formiga. Você encontra a gente aí no YouTube. Valeu, galera. Abraço a todos. Valeu. Tchau.